Hoje é dia mundial do teatro. A terrível pandemia veio determinar comportamentos que todos devemos observar. E por isso, não podemos celebrar este dia como sempre fizemos. Mas também aqui, neste teatro encerrado, o Sendrév evoca o dia 27 de março com a leitura da mensagem do Instituto Internacional do Teatro. Traduzida por Ricardo Simões. Que este ano é do dramaturgo paquistanês Saeed Nadim. Teatro como santuário. É uma grande honra para mim escrever a mensagem do Dia Mundial do Teatro 2020. É um sentimento que me inspira a maior das humildades, mas é também emocionante o pensamento de que o teatro paquistanês e o teatro do Paquistão tenham sido reconhecidos pelo Instituto Internacional do Teatro, a mais influente e representativa entidade do teatro mundial dos nossos dias. A equipa Adjuka percorreu um longo e difícil caminho, literalmente desde a rua até ao teatro. Mas essa é a história de muitos grupos de teatro, estou certo. Nunca se trata de uma navegação calma ou fácil. Eu provenho de um país maioritariamente muçulmano. Viu várias ditaduras militares, horríveis ataques de extremistas religiosos e três guerras com a vizinha Índia, com quem partilhamos milhares de anos de história e património. Ainda hoje vivemos com medo de uma guerra desenfreada, com o nosso irmão gêmeo vizinho, até mesmo de uma guerra nuclear, pois os dois países possuem atualmente armas nucleares. Por vezes dizemos a brincar. Os tempos maus são bons para o teatro. Não há escassez desafios para enfrentar, de contradições para expor, nem de estado de coisas para subverter. O meu grupo de teatro, o Adjuka, e eu, temos caminhado sobre esta corda bamba há já 36 anos. Tem sido, de facto, uma corda bamba. Manter o equilíbrio entre entretenimento e educação, entre pesquisa e aprendizagem a partir do passado e preparação do futuro, entre livre expressão criativa e confrontos temerários com a autoridade, entre teatro socialmente crítico e financeiramente viável, entre tentar alcançar as massas e estar na vanguarda. Pode dizer-se que um fazedor de teatro tem de ser um conjurador, um mágico. Enquanto o representamos no palco, por vezes deixamos-nos levar pela nossa filosofia do teatro, pelo nosso papel de pronunciadores de mudança social. E ao fazê-lo, deixamos para trás um vasto setor de massas. No nosso compromisso com os desafios do presente, privamos-nos das possibilidades da experiência espiritual profundamente emotiva que o teatro pode proporcionar. No mundo de hoje, no qual a intolerância, o ódio e a violência estão de novo em exenção, as nações parecem estar umas contra as outras. Os crentes combatem outros crentes e as comunidades destilam ódio contra outras comunidades. E no entanto, crianças morrem de subnutrição, as mães morrem no parto por falta de cuidados médicos atempados e as ideologias do ódio florescem. O nosso planeta mergulha cada vez mais profundamente numa catástrofe climática. Precisamos de renovar a nossa força espiritual. Temos de combater a apatia, a letargia, o pessimismo, a ganância e o desrespeito pelo mundo em que vivemos, o planeta em que vivemos. O teatro tem um papel, um nobre papel, para energizar e mobilizar a humanidade a erguer-se da sua descida para o abismo. O teatro pode elevar o palco, o espaço de representação, a algo sagrado. O teatro pode elevar o palco, o fausto ocorre para o abismo, o escalone claro. O meu primeiro se torta ao abismo. Obrigado.